O desporto e as redes sociais como meios para uma educação inclusiva. Eis o mote para a conferência que reuniu esta segunda-feira uma série de especialistas no MGM Cotay numa iniciativa organizada pela Associação de Beneficiência dos Leitores da revista Macau Business. E o que é a educação inclusiva? Acima de tudo, uma abordagem humanística que visa assegurar o acesso a um ensino de qualidade aos estudantes com deficiência, transtornos do espectro autista ou sobretotados. O objetivo final é preparar as escolas para que possam responder à diversidade dos alunos, promovendo a compreensão e respeito pelas diferenças de cada um. Na China, onde existem perto de 2 bilhões e meio de crianças com algum tipo de deficiência, o caminho para a inclusão ainda se afigura longo. E o que é isso? 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 E isso? À margem da conferência, mais de 100 atletas com deficiência participaram num workshop de arte e design. A iniciativa marcou o início de uma série de atividades sobre inclusão social que vão decorrer durante o mês de abril.